Tristeza? De Fagundes Varela? Minha alma é como o deserto de dúbia areia coberto, batido pelo tufão e como a rocha isolada pelas espumas banhada dos mares na solidão. Nenhuma luz de esperança, nenhum sopro de bonança na fronte sinto passar. Os invernos me despiram e as ilusões que fugiram nunca mais hão de voltar. Rói-me em atrozes ideias, a febre me queima as veias, a vertigem me tortura. Ó, por Deus, quero dormir, deixe-me os braços abrir ao sono da sepultura. Despem-se as matas frondosas, caem as flores mimosas da morte na palidez. Tudo, tudo vai passando, mas eu pergunto chorando, quando virá minha vez? Vem, ó virgem descorada, com a fronte pálida ornada de cipreste funerário. Vem, ó, quero nos meus braços, serrate em meigos abraços, sob o leito mortuário. Vem, ó morte, a turba imunda, em sua miséria profunda, te odeia, te calunia. Pobre noiva tão formosa que nos espera amorosa no termo da Romaria. Quero morrer que este mundo, com seu sarcasmo profundo, manchou-me de lodo e fel, porque meu seio gastou-se, meu talento evaporou-se, dos martírios ao tropéu. Quero morrer, não é crime, o fardo que me comprime dos ombros lançar ao chão, do pó desprender-me rindo e as asas brancas abrindo, lançar-me pela amplidão. Ó, quantas loiras crianças, coroadas de esperanças, descem da campa a friez. Os vivos vão repousando, mas eu pergunto chorando, quando virá minha vez? Minha alma é triste, pendida, como a palmeira batida pela fúria do tufão. É como a praia que alveja, como a planta que viseja nos muros de uma prisão.